No tempo da ditadura militar também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá muito bem, porque um deles tinha fama de burro, e era, e era mesmo. Aí, quando foi um dia, ele ia visitar uma escola no dia seguinte, aí os assessores disseram, presidente, uma coisa que fica muito bem, que causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos. Ele está doido? E se eu não soubesse, vou ter a resposta. Aí disseram, não, a gente prepara. Aí prepararam uma, vocês chamam cola aqui, a gente chama fila. Prepararam uma fila para ele, com as perguntas e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia, na escola, ele filando, puxou de baixo. Quem descobriu o Brasil? O menino disse, Pedro Alvarez Cabral. Ele disse, muito bem. Em que dia? 22 de abril de 1500. Ele disse, muito bem. Quem será a primeira miss? Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Agora vamos para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse, 100 graus. Ele disse, não, senhor, 90 graus. Aí o menino disse, 100 graus. Ele disse, 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse, presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse, ah, é mesmo. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora, vocês imaginem. Olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio. Não é? É um gênio. Agora, eu fico admirado, porque essas histórias correm. O Brasil, da Amazônia ao Rio Grande, ninguém discorda quem é um gênio. Não é? Que inventa essas histórias. Eu acho que o povo brasileiro é extraordinário com essas coisas. Contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, o grande pintor espanhol, e com Stravinsky, o grande músico russo. Aí, eles estavam no vagão. Quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os textos estavam sem documentos. Aí, foram presos. Aí, Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você é tão prove. Picasso disse, me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele ainda desenhou uma torada, assim, rapidamente. Aí, vai lá, disseram, é Picasso mesmo, pode ir, tá solto. Aí, Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Diz, prove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas da Suíte Petrústica, né? Que é uma grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí, disseram, é Stravinsky mesmo? Aí, ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Se tão prove. Ele, aí, sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. Aí, disse, não me ocorre nada. Aí, disseram, pode soltar, é ele mesmo. E aí, disse, não me coro. E aí, disse, não me coro?